Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Mais uma semana e a nossa aula de Hora do Conto chegou! E hoje vamos falar sobre o dia do estudante. Você sabia que estudar é muito importante e todas as crianças deveriam estar na escola? É verdade, toda criança tem direito de estudar. E hoje nós vamos brincar, porque nem só de estudar vive um estudante, não é verdade? Vamos brincar, vamos criar brinquedos super legais. Vocês me ajudam? Eu faço aqui e vocês fazem aí na casa de vocês, combinado? Vamos fazer brinquedos super legais. Eu prometo que os materiais vão ser super fáceis com coisa que a gente tem em casa, sucata, algumas coisas que iriam para o lixo, mas vai ficar bem legal e bem diferente. O dia do estudante é comemorado no dia 11 de agosto, mas eu não poderia deixar essa data passar em branco, não é mesmo? Olha só quanta opção legal que a gente pode fazer para se divertir nesse dia do estudante. Vários materiais super fáceis e alguns a gente até tem em casa. Vamos ao passo a passo da nossa atividade? Então vamos lá, Pré 1. A nossa comemoração do dia do estudante não podia ser melhor. Vamos brincar. E para isso nós vamos montar o nosso brinquedo. Vamos precisar de um CD antigo, uma bola que pula, aquela que é perereca, ou uma bola de gude e uma tampa de refrigerante. Vamos precisar de tinta, a cor que você escolher e um pincel para poder pintar o nosso CD. Tia Bia vai usar aqui a cola instantânea, tipo Super Bonder, mas quem vai usar essa cola é o seu responsável. Se não tiver essa, pode ser cola quente também, tá bom? Então eu vou começar pintando o meu CD para ele ficar todo bonito. Pode pintar do jeito que vocês quiserem. Bem colorido. Eu escolhi aqui pintar ele todo de azul. E agora eu vou esperar o meu CD secar. Pré 1, a minha tinta já está quase seca. E agora eu vou começar a montar o meu pião. Com o CD pintado, uma tampa de garrafa e a bolinha pula-pula, vamos precisar da ajuda do responsável para poder colar esses itens aqui no nosso pião com a cola de contato, com a cola instantânea. Pode ser também Super Bonder ou cola quente. Na parte de cima do CD onde nós pintamos, vou colocar a tampinha de garrafa. Apertar bem para poder prender em toda a superfície do CD. Virando para o outro lado, eu vou colar a bolinha que pula aqui no fundinho do meu CD, tá bom? A bolinha vai demorar um pouquinho mais de tempo para secar. Então nós precisamos segurar aqui e pressionar bem para ela não cair. E vamos esperar secar. A minha tampinha e a minha bolinha já estão secas. E agora é hora do meu pião rodopiar. Segurando na tampinha, eu vou girar ele. Olha só que legal. Meu pião está funcionando. Que legal. Espero que vocês gostem e se divirtam com esse brinquedo que nós montamos hoje. Um beijo e até semana que vem.